Oi gente, segundo dia da CIC, o TJ continua na cobertura. Hoje o negócio tá mais animado aqui pela Eco, tá tendo uma fera das editoras, olha só a Mafalda. E o que que tá acontecendo? As editoras tão aqui vendendo livros, vendendo quadrinhos, vários autores independentes que tão aqui desenhando pra trocar ideia, pra bater um papo, tirar dúvidas e também autografando as suas obras. Então a gente vai dar uma volta por aqui, ver o que tem pra comprar, o que tem pra ver. E é isso aí. Olha só, gente, a gente tá aqui com o Denis Mello, ele é de Niterói e ele é autor independente. Ele tá aqui na feira, ele veio trazer obras dele e veio conversar com o pessoal, tirar dúvidas, desenhar. Tava desenhando aqui, autografando. Denis, pra você, como que é dentro do cenário dos quadrinhos ser um autor independente? O que você acha que esses autores têm a acrescentar pro meio? Bom, eu acho que quadrinhos independentes são pessoas que querem contar histórias e elas talvez não tenham outra forma de contar essa história no formato de quadrinho, em outro tipo de mercado, digamos assim, né? O tipo de mercado que eu quero dizer é enquanto mercado mainstream e mercado underground. Então, eu acho relevante ter um cenário de independente como a gente tem atualmente, que você apresenta pra outras pessoas que talvez também queiram contar histórias que existe a possibilidade dela produzir sem necessariamente ter um apoio de uma editora. e conseguir, público, conseguir levar essa história até as pessoas, assim. A parte financeira funciona de forma um pouco diferente, né? Cada um tem o seu caminho nesse aspecto, né? E você vai conseguindo encontrar seu espaço, né? Mas atualmente a gente tem um mercado independente fervilhante, assim. Tem muita gente. E, gente, olha só. O Denis, ele estudou na EBA, ele fez comunicação visual. E esses livros que ele falou que ele vendia por 50 centavos, ele vendia nas cheques da faculdade. E hoje ele tá voltando aqui na SIC como profissional. Como é pra você chegar aqui e se deparar com alunos que talvez queiram seguir o mesmo caminho que você? Cara, eu fico orgulhoso de, sei lá, servir como exemplo, talvez. Não tinha pensado muito por esse lado ainda, não. Eu imprimia na xerox da faculdade, sabe? A primeira versão da Palestina foi xerocada, alguns outros índices foram todos xerocados também lá. E as outras vezes que eu publiquei depois já com outro acabamento, que tem a Palestina, tinha umas duas também que não tem mais. A Saideira, a Comical, que já com outro formato, fiz em gráfica, com capa colorida e tal. Eu vendia na banca da EBA, que lá dentro tem uma banca, né, na frente do saguão ali. E eu colocava pra vender lá e vendia. Assim, não vendia. Ah, não vendia muito porque eu também, sei lá, eu não me dava trabalho de ficar divulgando, sabe? Mas eu deixava lá, ia lá todo mês, fazia o acerto com o seu Zé lá. Salve, seu Zé! Tem o trabalho novo. Ah, tem o trabalho novo. Anota aí, Rodrigo. Então, é o Teocrasilha. É um quadrinho que eu vou começar a publicar online em julho. Ele conta uma história fictícia, né, de um futuro breve, onde a bancada evangélica conseguiu aplicar um golpe que, obviamente, eles chamam de revolução, né, uma revolução da Bíblia. E o Brasil vive uma teocracia, né, uma política dominada absolutamente apenas por pastores. E a gente vai acompanhar quatro núcleos, né, durante a história, que são de amigos que viviam de uma forma antes desse golpe. Bom, gente, obrigada. É isso aí. Obrigada. Obrigada. Obrigada.